aqui sobre internet. Nossa vida não é só jogo, não é só games, internet não é só isso. Internet tem toda uma questão de infraestrutura e a nossa DNS, a nossa internet está baseada em cima de DNS. E essa palestra que nós trouxemos aqui é justamente com as pessoas hoje que comandam a internet no Brasil e a ICANN, que o Daniel está remotamente aí para conversar sobre essa estrutura e o que pode ser afetado a internet como a gente conhece e o que pode piorar ou melhorar, enfim, sobre a estrutura que nós temos hoje e o que pode acontecer se mexermos com ela. Então, boa palestra para todos nós. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Então, vamos lá. Eu me chamo Lacier, sou professor na área de redes e sou um dos painelistas aqui e moderador do painel. A gente conta também com a presença de Diego Canabarro, do NIC-BR, Rogério Mariano, dos maiores arquitetos de rede que a gente tem hoje no Brasil para fazer aí essa nossa querida internet funcionar. E a ilustre presença do nosso patrocinador, André D'Auzi, que além de patrocinador, ele tem um espelho DNS raiz na estrutura dele e vai dividir com a gente como é que é essa experiência e, remotamente, Daniel Fink, da ICANN, que é quem controla nomes e números aí no mundo, vai poder dar uma esclarecida para a gente com relação a esse nosso tema. Então, pequeno briefing aqui sobre DNS. O pessoal configura o DNS aí no seu computador e muita gente não sabe por que eu preciso ter aquele negocinho ali, aqueles numerozinhos escritos ali na minha placa de rede. é porque, sem ele, a gente não consegue achar o www.campuspire.org.br, a gente não consegue achar os sites porque os computadores não sabem lidar com nomes. Essa questão de nome para o computador é um negócio muito difícil. Então, ele pergunta para esse dispositivo, ele pergunta para o DNS, e o DNS responde qual é o IP do site e aí sim ele vai atrás desse IP. Como é que passa aqui, meu querido? Ah, não, passou demais. Aê! Então, desde novembro de 1983, a gente tem esses dois gênios aí que trabalharam muito para o DNS poder nascer através da RFC 882, que foi a RFC que deu origem, o documento que deu origem ao DNS. Ah, então, o Paul e o John Postel são os pais aí do DNS, os caras que tiveram a brilhante ideia de colocar nome nas coisas e trazer para números para o computador poder trabalhar sem problema e a gente poder lembrar o nome das coisas. Aqui um pouquinho do que é essa bendita do DNS raiz. Então, você tem lá servidores que controlam essa raiz da internet que vai ser bem esclarecido pelo nosso querido Rogério. Neles ficam esses nomes mais importantes, .net, .com, o próprio .br. Então, compõe essa estrutura. Dentro dele, você tem as derivações. Então, a gente tem, no caso do Brasil, tem o .com, que é o mais famoso, mas tem vários outros pontos dentro da própria arquitetura do Brasil. O próprio .net, .org, .mil de militar. E aí vem o nome da sua empresa, que eu botei o jornal do Brasil, .jp. E aí vem o www. Então, quando você digita lá, www.campusparty.com.br, ele faz esse caminho para transformar esse nome num número e aí sim ele se encaminha. Sem isso, a internet simplesmente não funciona. Se a gente tiver um problema nessa estrutura, a internet simplesmente não vai funcionar mais. E é esse mote do nosso debate aqui. A Rússia, em dezembro, determinou a criação de um backup do DNS raiz. Então, ela quer intervir nesse cenário que hoje funciona muito bem e de maneira muito tranquila vai ser esclarecido pelos palestrantes. E a gente tem que fomentar o assunto, fomentar a discussão para decidir se isso é o melhor caminho ou não, uma vez que a internet é feita de maneira colaborativa. Então, eu vou chamar aqui o Rogério Mariano para esclarecer para a gente por que isso é tão crítico, Rogério. Por que a raiz do DNS é um negócio tão importante para a gente? Boa tarde. Boa tarde, participantes da Cruz Party. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom... Seguindo o painel, a ideia é mostrar para vocês um pouco do que é a estrutura do DNS, que é o Domain Name System, e tentar colocar vocês dentro do contexto do que está acontecendo hoje. Talvez, a gente olhando aqui a Campus Party, possivelmente, se o DNS, o serviço de DNS não tivesse funcional, nada disso aqui estaria acontecendo. Por quê? O DNS hoje talvez seja a ferramenta e o serviço mais importante da internet. Sem o DNS, a internet não funciona. E a gente vai passar por uma cronologia rápida para vocês entenderem o tão quanto importante é esse serviço. Basicamente, lá atrás, o DNS nasceu na academia, ou seja, ele nasceu dentro de um contexto das universidades americanas, uma pequena história sobre isso. E, com a ascensão do serviço, ele começou a se tornar comercial dentro dos Estados Unidos, de países coligados. Culminando, na década de 90, que o governo do Bill Clinton, até então, entendeu que aquilo era uma coisa importante e jogou o serviço de DNS para baixo do departamento de defesa, de comércio nos Estados Unidos. Após isso, o crescimento do serviço, outros organismos e outros países entenderam que aquilo era uma coisa importante. E se deu um debate mais amplo sobre o serviço de DNS, que culminou também com a ascensão, na década de 90, da internet, por si só, por um crescimento exponencial do serviço em si. E, interessante que, à medida que a internet foi avançando, o serviço foi avançando, o DNS foi se tornando muito importante. Ao ponto de governos, países, entenderem que aquilo era vital para o seu serviço. O comércio eletrônico depende do DNS, o serviço da web depende do DNS. e a gente tem um especialista aqui que é o Diego, depois vai falar com mais detalhes. Mas o serviço, ele passou por uma certa estabilidade política e chegou a ter uma cisão um pouco maior após os eventos do Eduardo Snowden. Que, diga-se de passagem, o Snowden também não falou, não divulgou, não denunciou nada sobre o serviço de DNS. Mas, a partir daí, a comunidade, como um todo, passou a olhar com mais cautela isso. E aí, o que, na verdade, é o serviço de DNS? Quando o DNS foi criado, por uma questão técnica, se chegou ao número de 13 servidores. existem 13 servidores que a gente chama de zona raiz no mundo. Esses servidores, 10 deles estão nos Estados Unidos e a gente começa a entrar num debate por causa disso, que eles são distribuídos globalmente e são os que distribuem os TLDs, os domínios de topo. Ou seja, .com, .net, .br, .org, .au, toda resolução de nome depende desse serviço. E isso nasceu lá nos Estados Unidos e se estruturou desde que foi criado nesse contexto. Ou seja, 10 servidores nos Estados Unidos e 3 serviços fora dos Estados Unidos. O que existe, na verdade, como é que esse serviço foi expandido? Existem clusters de serviços, existem espelhos que são espalhados pelo mundo, mas basicamente eles são gerenciados por 12 instituições entre públicas, por exemplo, o DioD, que é o Departamento de Defesa, a NASA tem DNS serviço, fornece o serviço e algumas instituições privadas e academia. E aí a gente começa a pensar para entrar no tópico do debate. Essa é a lista dos serviços da zona raiz. A gente tem lá o hostname, o IP e quem administra. Se vocês olharam no contexto, apenas 3 servidores da zona raiz estão fora dos Estados Unidos. A gente tem uma no NetNode na Suécia, uma na Ripe NCC na Holanda e uma na Wide Project no Japão. O restante dos serviços DNS, todos estão concentrados nos Estados Unidos. pegando um gancho que o professor Lacer falou, como o DNS se tornou uma coisa muito importante, a Rússia, que, na verdade, entendeu dentro de um contexto que era necessário para ela, porque a Rússia vem sofrendo uma série de sanções unilaterais, vamos dizer assim, através da comunidade. Por exemplo, o Parlamento Europeu já se pronunciou o desejo de bloquear o SWIFT da Rússia. SWIFT, para quem não sabe, é a transação bancária e uma série de coisas. Então, a Rússia, basicamente, e aí a gente vai entrar depois no detalhe de BRICS e China, ela falou o seguinte, olha, isso aqui eu vou tratar como uma coisa como se fosse Guerra Fria. Eu dependo do DNS, o povo russo, o dinheiro, depende. Se eu brigar com alguém, se eu tiver o boicote de alguém, como é que o povo da federação russa vai fazer? Como é que a gente vai fazer para gerar dinheiro, gerar receita e por aí como é que a gente vai seguir? Então, a partir daí, se a gente pensar num contexto que hoje a internet ainda está amadurecendo em muitos pontos, por exemplo, não existe um consenso dentro das Nações Unidas se um país, por exemplo, o Irã, tiver, fizer um cyber ataque nos Estados Unidos, os Estados Unidos, por exemplo, pode contra-atacar militarmente o Irã? Não, porque ainda não existe um consenso sobre isso. Mas o que é fato hoje, num contexto, por exemplo, de governo, é que militarmente, por exemplo, a gente tem terra, ar, mar, espaço e agora ciberespaço. Ou seja, os países estão se armando ciberneticamente. Então, o DNS passou a ser vital, fulcral, para que isso funcione. e, basicamente, a Rússia e com o pleito da China também, e aí, talvez um pleito dos BRICS, como se debateu, entrou na seguinte decisão, olha, se eu, já que o DNS, a maioria do controle do serviço, está sobre o governo americano, se o governo americano fizer alguma sanção ao meu serviço, eu quero ter um backup aqui para poder continuar. E isso é em torno da discussão. Então, assim, o pleito, por exemplo, o pleito da Rússia, o pleito da China, não é mudar toda a internet, porque a unidade que está montada dentro da comunidade internet sob o aspecto de governança é unânime, isso dificilmente vai se mudar, mas que o controle do serviço de nomes e domínios não esteja sobre a jurisdição dos Estados Unidos. Esse é o pleito. E que o que a gente chama de root zone file são os arquivos alimentados do serviço de DNS e os servidores sejam vamos dizer assim reordenados. Então, a partir daí, para entrar num debate mais técnico-político, só voltando aqui, desculpa, como é que o Brasil, desculpa, eu me adiantei, mas como é que, por exemplo, o Brasil acessa a DNS? Na verdade, existem espelhos, hoje a gente tem mais de 300 espalhados pelo mundo que são cópias fiéis desses 13 servidores. na verdade, não existe tráfego de internet nesses servidores, somente tratamento de requisição. E é assim que ele funciona. Exemplo, você na sua máquina, na sua casa, pergunta quem é www.google.com. Então, ele faz a consulta num serviço de DNS local primário que vai achar um autoritativo, um recursivo dentro desse espelho que está alinhado com o servidor matriz. Baseado que é um serviço de suma importância, o pleito da Rússia, da China e dos BRICS, a gente tem que pensar da seguinte maneira, o aspecto de governança. A internet, hoje ela é governada com os seguintes pontos, a internet ela é neutra, segura, livre, diversa, inovadora, estável, interoperável e universal. Aí, vamos dizer assim, a gente quebra a internet porque muitas pessoas, por exemplo, acham que uma questão desse tipo, se você mover o serviço de DNS ou quebrar o serviço de DNS, algumas pessoas, por exemplo, acham que pode ser uma questão de toriar a liberdade de expressão, por exemplo, uma coisa para se debater em Nações Unidas. Mas, hoje, é unânime que o serviço é um serviço estável. A pergunta é, isso será mantido? A gente consegue manter isso? Consegue garantir? Se a gente quebrar a internet hoje e vamos dizer assim, o Brasil vai administrar os DNS dele, a Índia dele, a Russos dele, a China dele. O que existe hoje vai ser mantido? Essa é a primeira pergunta. A segunda é a questão de confiança. Organizações e governos que podem não se sentir à vontade de ter um DNS, por exemplo, ou trocar um aqui de DNS com a China ou com a Rússia. Não que seja ruim, mas uma questão de já usar uma coisa que é estável. A questão de confiabilidade e de estabilidade. Assim, dificilmente a gente pode falar de botinete, de ataque, de saber ataque, de disponibilidade de serviço, de ataque e de negação, mas o DNS, os root services são uma das coisas mais estáveis do mundo. Então, a pergunta é, eu vou quebrar a internet, vou quebrar os serviços de DNS, vou espalhar. Essa estabilidade vai continuar? Vai se manter? Ah, exemplo, decidiu-se que vamos realmente particionar a internet e espalhar os serviços do DNS. Se eu botar um DNS na Nigéria e tiver uma guerra civil, quem garante isso? Então, são pontos que tem que se colocar. E o outro, na verdade, é o multilinguismo. Hoje existe uma interoperação de línguas, por exemplo, através de IDNs, que são identificação, de cirílico, chinês, cirílico é o idioma russo, o árabe, ideogramas, que tudo é traduzido de uma forma natural. Se você vai acessar um site na China e digita alibaba.com, ela pode estar em chinês, mas ela vai converter para você. Isso é graças a DN, e o serviço que usado o DNS. Então, baseado nisso, abre-se um precedente para uma discussão, que é as superpotências, hoje, nessa questão de quebrar a internet, quebrar o serviço de DNS, elas podem prejudicar o que existe hoje? Então, aproveitando esse gancho, eu queria chamar o professor Diego Canabarro, do NIC, o professor Lassier, para poder seguir aqui. Rogério, aproveitando o gancho, temos uma raiz, um espelho de DNS na Uzi. Então, eu queria chamar o André para dividir com a gente essa experiência de ter o espelho e o que te motivou a isso. Obrigado, André. Obrigado, professor. Pessoal, por conta de resiliência, estabilidade e menor latência, nós, no ano passado, conversamos com a ICANN e colocamos um espelho raiz dentro do nosso data center. O que é que isso melhora para a gente? Bom, os serviços de internet, eles basicamente são tradução de nome e acesso a um servidor. E isso se faz através de um IP. É como se fosse um endereço. Eu moro na rua tal, avenida tal, número tal, casa tal. Então, o IP é o endereço daquele site na internet, onde aquele serviço está hospedado. E, por conta do número de usuários que nós temos, por conta de querer dar um serviço veloz e com segurança aos nossos usuários, nós colocamos um raiz para ajudar nessa tradução, nessa melhoria e nessa estabilidade para os nossos usuários. E também, professor, não sei se a discussão ampla aqui. Nós temos no Brasil pontos de troca de tráfego, que é o internet exchange, que é mantido pelo NIC. E no NIC nós já temos alguns espelhos dos DNS que vai ser falado posteriormente aqui. E, além de nós estarmos conectados aos pontos de troca de tráfego, nós também internamente temos, porque se um ponto desse falha, eu não fico dependente do ponto ou dependente de estar conectado aos Estados Unidos puxando esses dados. Eu tenho ele localmente. Então, foi uma das ações que nós fizemos para ter uma internet mais veloz, diminuir latência, ping, enfim. É isso aí. Obrigado, André. E, no olho do furacão, fica a Aika nessa história, né? Então, a gente tem o Daniel Fink, se puder botar ele aí com a gente. Daniel. Oi, Lassia, tudo bem? Não, não estamos ouvindo. Oi? Tudo bem, Lassia? Abrindo o áudio. Alô, alô? Tudo bem, no áudio, Daniel? Alô? Opa, saiu aqui, Daniel. Saiu? Perfeito. Agora sim. Tudo bem, pessoal? E a Aika nesse cenário todo? Abre o coração para a gente, como é que fica? Tá legal. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui nos assistindo. Desculpa eu não poder estar aí com vocês, eu estou agora em Los Angeles, mas a minha base é no Brasil, eu sou gerente de relacionamento para a Aika, eu fico em São Paulo. Eu estou aqui por causa de um treinamento. bom, primeiro deixa eu falar um pouquinho sobre a Aika, ou Ikan, que muitos comentaram antes. Ikan significa Corporação da Internet para a Designação de Nomes e Números. É uma empresa sem fins lucrativos, foi criada em 98, como o Rogério falou, numa época que a internet estava crescendo e a ideia da criação dessa organização é que a internet não deveria ser coordenada simplesmente por um governo, por um país ou por um conjunto de governos, mas sim por todas as partes interessadas. Então, a Ikan já nasceu multissetorial. Então, vou falar agora duas coisas. Primeiro, o que a Ikan faz exatamente e talvez mais interessante ainda é como que ela faz isso. Então, a missão da Ikan formalmente é garantir a operação estável e segura dos identificadores exclusivos da internet. A gente já falou sobre isso aí. O que são esses identificadores? Bom, são os números IPs e os nomes de domínio. Por que eles são exclusivos? Por que a gente usa essa palavra exclusivos? Bom, porque eles têm que ser únicos no mundo inteiro. E se eles não fossem únicos, a mágica da gente ter uma internet que conectasse o mundo não aconteceria. Então, precisa ter uma organização para coordenar isso globalmente. a Ikan especificamente faz o desenvolvimento e a implementação de políticas para a evolução do sistema de nomes de domínio. Algumas dessas políticas já foram até comentadas aqui. A questão dos IDNs, os nomes de domínio internacionais, fazer com que uma pessoa da China consiga escrever em chinês o nome de domínio e também as cópias da zona raiz como essa que está instalada na Uzi Telecom que o André acabou de falar. E a Ikan também tem a responsabilidade num braço mais técnico publicar ou atualizar os servidores raiz da internet com essas mudanças que são definidas pela comunidade. Agora, como é que a Ikan faz isso? O como da Ikan que é interessante e talvez seja um dos elementos que gera essa confiança que é importantíssima para a rede funcionar de maneira saudável. A Ikan opera no modelo de múltiplas partes interessadas. E qual é a ideia disso? A ideia disso é que todo mundo que tenha um interesse em contribuir com o sistema tenha a voz ativa, possa ser ouvido. Então, a Ikan acolhe a representação de todos os setores da sociedade. Empresas, governos, sociedade civil, setor acadêmico, técnicos, provedores de internet, todos têm seu espaço dentro da organização para elaborar políticas. Então, dentro da Ikan são organizados em grupos que debatem e elaboram essas novas regras para coordenar o DNS. Além disso, também há trabalho em conjunto com outras organizações. IETF, por exemplo, que elabora os padrões técnicos. O LACNIC, a ISO, várias outras organizações também colaboram para o desenvolvimento dessas políticas. E, afinal de contas, quem é que toma essa decisão? Quem toma a decisão sobre o que vai ser implementado ou não vai? Bom, há uma diretoria na Ikan. A gente chama de board, cerca de 20 membros. Os diretores da Ikan são pessoas da comunidade. O LACIER já participa do grupo de provedores da Ikan. Amanhã ou depois ele vira diretor. Foi treinado para isso durante esse tempo que ele ajudou a elaborar política. Daqui a pouco ele começa a tomar decisões, por exemplo. E a diretoria da Ikan tem que ter pelo menos um membro de cada continente e não pode ter mais de cinco membros do mesmo continente. Então, a ideia é que seja que a tomada de decisões tenha que ser globalmente representada. E nessas questões sobre crises, turbulências que acontecem durante a evolução da internet, o que a Ikan se comporta com isso é sempre de forma vendo isso como oportunidade de reflexão e oportunidade também de verificar o que pode ser aprimorado, o que pode ser melhorado nos serviços para modificar a organização que se adapte de forma a manter a prestação de serviços de DNS sempre segura, estável e resiliente. A criação da Ikan já foi uma resposta a um momento de turbulência. E depois disso várias outras respostas também foram dadas. O Diego vai comentar sobre várias delas daqui a pouco. Mas uma que eu gostaria de comentar foi a recente transferência de custódia das funções a Iana, que é o braço técnico da Ikan que faz as mudanças no servidor raiz e tudo antes, tudo que era decidido pela comunidade da Ikan, pela comunidade global, deveria ser aprovada pelo governo dos Estados Unidos antes de ser efetivamente publicada nos servidores raiz. Por exemplo, vamos criar um nome de domínio novo, o ponto pizza, um novo nome de domínio genérico. A comunidade decidiu que sim, mas o governo americano tinha que dar um ok para que isso efetivamente acontecesse. Em 2016, isso mudou. O governo americano saiu dessa função e transferiu a custódia justamente para a comunidade da Ikan, que ficou com mais responsabilidades ainda. Então, diversas reformas aconteceram para a prestação de contas e, por exemplo, hoje, a comunidade pode até destituir a diretoria inteira, caso ela faça alguma coisa que não esteja em conformidade com os estatutos da organização. Bom, outras turbulências devem acontecer e, no ambiente multissetorial, pessoal, sempre se busca o consenso entre as partes. Então, nunca há um ganhador, nunca há um perdedor. Na verdade, todos abrem mão de alguma coisa para se atingir um objetivo. É assim que todas as decisões são tomadas nessa organização. No caso da proposta da Rússia, dos BRICS que o Rogério comentou, essa discussão ainda não foi apontada por nenhum grupo da comunidade na ICA. Então, a gente tem pouco a opinar sobre isso nesse momento. O que a gente faz, esse é o papel dos funcionários como eu, está sempre pronto para compartilhar informações de como o sistema funciona, como a organização funciona e sempre aproveitando para convidar novos membros a participar da organização porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos da ajuda de vocês mesmos que estão aí nos escutando para que o sistema continue evoluindo. E eu tenho um último recado para dar sobre um programa que foi praticamente desenvolvido para participantes da Campus Party que é uma bolsa que a gente chama de Next Gen dedicada para jovens entre 18 e 30 anos para quem tem interesse em participar das discussões na ICA. Essa bolsa vai levar participantes para reunião de junho no Panamá. Então nós vamos ter um webinar na semana que vem, dia 7 de fevereiro, que vai explicar tudo sobre isso e as inscrições para o Next Gen, para essa bolsa Next Gen vão até o dia 23 de fevereiro. Então vocês podem procurar por mim nas redes sociais, Daniel Fink, ICAN, vocês vão encontrar, podem entrar em contato e a gente se vê de novo no dia 7 de fevereiro ou, quem sabe, na reunião do Panamá em junho próximo. Valeu, de volta para você, Lacer, obrigado. Daniel, muito obrigado por esclarecer. Fica o convite para o Next Gen, pessoal, um programa maravilhoso que a ICAN tem de integração, mas, retomando aqui, Diego Canabarro do NIC vem fazer aqui as ponderações para a gente poder abrir para perguntas e começar a fomentar um debate mais aquecido. Obrigado, Diego. Obrigado, você. Bom, gente, duas coisas muito rápidas. Primeiro, é um prazer estar em um painel com tantos amigos sentados com quem eu trabalho e discuto essas coisas no dia a dia de trabalho, mas aqui eu não falo na minha capacidade do NIC-BR, falo na capacidade de cientista político que estudou o assunto e olhou para a forma com a qual essas pancadarias no plano internacional aconteceram. E eu não tenho mandato para falar dos projetos do NIC-BR porque eu integro a equipe de assessoria do Comitê Gestor da Internet no Brasil, mas eu posso, claramente, no final do painel para quem estiver interessado, indicar todos os caminhos para que vocês conheçam todos os projetos técnicos que o NIC-BR desenvolve na sua competência de registro nacional de internet no país. Bom, a pergunta do painel ela começa afirmando que há tensões que são permanentes em torno da raiz do DNS e ela pergunta se essas tensões podem levar as grandes potências a gerar uma situação de fragmentação da raiz da internet como a gente conhece. Algo que levaria a gente ter uma internet dividida, fragmentada basicamente um bando de internets nacionais e para isso eu escolhi falar a respeito de quais são essas tensões de onde elas surgem e de que forma elas evoluíram ao longo do tempo. Eu não tenho muitos slides eu tenho só essa linha do tempo que está na tela para todo mundo que pode ver eu espero que o pessoal do remoto consiga ver também que procura mostrar de que forma a governança que os meus colegas falaram antes de mim ela evoluiu no tempo. como vocês devem lembrar a internet ela surgiu de um projeto acadêmico gestado dentro de instituições universitárias dos Estados Unidos que foi crescendo ao longo do tempo a partir das conexões de pesquisa que esses acadêmicos responsáveis pelo projeto iam desenvolvendo ao longo do tempo e toda a administração dos recursos de endereçamento da internet a criação de regras para esses recursos e para atribuição e modificação desses recursos e a governança do sistema era feita pelos acadêmicos na década de 90 o governo Clinton se deu conta de que a internet era a rede para a qual todas as outras redes comunicacionais e informacionais do mundo estavam migrando e achou que seria muito importante criar uma organização profissional para tomar conta dessas funções que foram feitas de forma distribuída pelos acadêmicos que davam conta do projeto internet e o governo Clinton que tinha digamos assim o controle direto sobre o projeto acadêmico internet ele resolveu colocar essa instituição onde o Daniel trabalha sob a supervisão direta do departamento de comércio dos Estados Unidos ou seja o governo dos Estados Unidos colocou como o fiel garante de que as execuções todas as operações da internet elas ocorreriam de jeito do jeito planejado do jeito discutido do jeito documentado e como o Daniel falou essa situação de controle direto do governo dos Estados Unidos sobre a raiz da internet perdurou até 2016 de 1998 a 2016 foram inúmeras as ocasiões em que os diversos países do mundo protestaram contra esse papel simbólico de entre aspas controle dos Estados Unidos da raiz do DNS e isso essa contestação essa pancadaria diplomática ela chegou ao ápice quando o Eduardo Snowden ou Edward Snowden revelou o aparato vigilantista e os mecanismos de espionagem empregados pelos Estados Unidos no ano de 2013 o Snowden falou alguma coisa sobre o DNS não nada nenhuma das revelações nenhum dos slides que o Snowden trouxe a público revela qualquer incidência sobre esse sistema que como o Rogério mostrou pra gente é globalmente distribuído o governo Obama foi bastante hábil e se deu conta de que como a pressão de países como Brasil Alemanha Rússia China cresceu tanto era necessário dar um passo além pra suprimir essa posição de supervisão de auditoria do departamento de comércio dos Estados Unidos e foi aí que o governo Obama transferiu a sua responsabilidade diretamente pra aquela comunidade política que existe na ICAN a ICAN hoje é uma organização privada sem fins lucrativos sediada na Califórnia isso manteve a vinculação ainda que indireta do controle dos recursos críticos da internet à jurisdição dos Estados Unidos e países como China Rússia Brasil e vários outros protestaram no campo diplomático com o fato de que o governo Obama não transferiu a responsabilidade por esse sistema distribuído para todos os países do mundo mas sim para uma coisa difusa chamada comunidade da internet que não tem nome mas tem um bando de setores que sentam em pés de igualdade sob a jurisdição da Califórnia isso num contexto de crescente insegurança cibernética num contexto em que como o Rogério pontuou os países se preparam para utilizar as tecnologias da informação e da comunicação como ferramenta de ataque e defesa em contextos de conflito político militar e estratégico acabou gerando mais uma vez a contestação ao fato de que a raiz do sistema de informação e comunicação que viabiliza a existência de uma era digital ainda continua vinculado por demais aos Estados Unidos da América por mais transparente aberta e plural que a ICANN seja por mais distribuído que o sistema seja o Rogério mostrou para a gente que o sistema tem um ponto de entrada para a base de dados da raiz e 13 pontos a partir do qual essa base de dados da raiz se distribui para o resto do mundo de 13 desses pontos 10 estão diretamente vinculados ao território dos Estados Unidos e é nesse contexto que outros países de tempos em tempos postulam a ideia de democratizar ou seja de espalhar esses servidores raízes os pontos de entrada para outros lugares do mundo que não apenas os Estados Unidos da América na prática nenhum país quer se desconectar da internet nenhum país nem mesmo China Coreia do Norte e outros países autoritários se desvinculam da estrutura global uniforme e única da internet o que esses países tem na prática é a pretensão de controlar ter um maior controle dos fluxos informacionais que entram e saem dos seus territórios controlar o que os seus usuários fazem na internet e controlar o tipo de aplicação que é disponibilizada para esses usuários da internet a pergunta que fica e que eu acho que a gente pode debater se tiver algum tempo é se o DNS é a ferramenta com a qual se pode fazer isso a resposta preliminar e rápida é não é por isso que em todas as revelações do Snowden a ferramenta do DNS os 13 servidores raiz e a vinculação dessas coisas com o território dos Estados Unidos não foi nenhuma preocupação direta revelada pelo ex-espião da NSA mas na prática no contexto de rivalidade isso entrou no mesmo balaio de todo o campo de jogo da política internacional o assunto é complicado ele é denso mas quase todos os serviços da internet não só o web usam o DNS e é salutar que a gente continue debatendo o papel dessa ferramenta e as discussões estão em torno dessa ferramenta para a gente evitar ter uma surpresa desagradável de não discutir isso de achar que está tudo dado e tudo bem colocado e acordar com a surpresa de a internet estar fragmentada eu espero que com isso eu tenha conseguido dar um panorama do que aconteceu e de onde a gente está para a gente seguir o debate aqui nesse painel ou eventualmente em outras oportunidades que a gente tiver obrigado obrigado Diego se puder botar o Fink de volta na tela por favor então temos aí uma uma janela para perguntas sobre o tema alguém da plateia quer fazer alguma pergunta para os nossos panelistas alguém eu queria lançar uma discussão só levanta a mão porque eu não estou te vendo professor aqui eu mesmo queria lançar uma discussão nós temos ali eu vejo uma possibilidade de acalmar esses ânimos e queria que vocês explicassem isso olha nós temos 13 servidores por que não colocar um na China enfim o décimo quarto o décimo quinto o décimo sexto aumentar esses números de servidores e ter um em cada país por exemplo isso é possível? Rogério é a pessoa mais apropriada para responder só vou te pedir para você conseguir responder dentro de um minuto Rogério na verdade durante muito tempo isso não era possível porque o número 13 na verdade não era porque Apolo 13 ou o Jack Stripador tem 13 litros não é nada disso é porque o IPv4 que era o protocolo o UDP onde se nasceu o DNS ele tinha capacidade só de trabalhar com 512 bytes então durante muito tempo não tinha mas o que acontece é que hoje com o IPv6 você estende isso e hoje isso não é mais um limitador técnico hoje mais o limitador é um limitador político e para fazer o gancho limitador político Diego? tem uma coisa adicional ainda que é basicamente o seguinte o sistema sendo uniformemente coordenado ele garante que os diferentes pontos conversem entre si e falem a mesma língua o problema não acontece no espalhamento desses servidores raízes em lugares diferentes do mundo o problema é quem coordena isso continua sendo a ICAN sim teremos uma coordenação uniforme o que se postula e outros projetos já existem nesse sentido é de criar raízes alternativas a raiz da ICAN e aí a gente sobe para um outro nível que exige a necessidade de coordenação entre as diferentes raízes e as diferentes entidades que controlam as suas próprias raízes e aí a gente entra no componente político de necessidade de cooperação e de possibilidade de conflito entre organizações que cuidam dessas raízes alternativas mas elas já existem a gente pode depois listar alguns exemplos das raízes que existem elas só não ganham a mesma escala que a internet global ganhou até agora Daniel tá bem bom tem uma frase famosa do VintSurf que diz não tente consertar alguma coisa que está funcionando né então os 13 servidores nasceram lá no início da internet e tem prestado o serviço de maneira satisfatória até hoje o que foi adicionado foram as cópias do servidor L uma delas instalada com o André na Uzi Telecom então essa foi uma evolução para se ter atendimento dos servidores do servidor raiz em todos os pontos do globo então essa creio que já é uma uma resposta técnica para se garantir a estabilidade do sistema vale lembrar também que propostas de novos desenvolvimentos técnicos não são feitas na ICANN são feitas no IETF então para se aumentar o número de servidores raiz de 13 para outro número vai precisar de uma discussão técnica bastante ampla interessante verificar se isso está acontecendo e acompanhar também nessas discussões pegando esse gancho eu teria que ter um DNS só para IPv6 se eu tiver o 14º uma vez que são 512 bytes não não teria hoje já tem serviço que faz V4 e V6 obrigado nome cidade e abre o coração o Edson de Recife a gente viveu um 2017 muito torduoso para a internet a gente tem aí a segregação da internet que é a descentralização e agora o DNS a minha preocupação é se cada país fica responsável pelo seu backup de DNS o Brasil está preparado para essa segurança a gente pode garantir que a gente pode cuidar do nosso domínio assim como a Rússia pode cuidar das resoluções deles e assim a minha consulta vai chegar na Rússia eles podem fazer esses cortes de consulta eu vou pedir para começar pelo Canabarro porque se tem um DNS que funciona é o .br aqui no Brasil não lembro de nenhum episódio dele ter ficado fora do ar então é alguém que trabalha numa empresa que já presta um serviço de excelência backups de DNS existem em praticamente todos os países que tem um mínimo de segurança de segurança cibernética bem desenvolvida o caso da Rússia e o anúncio feito pelo governo da Rússia é justamente o de fazer o meu backup para que caso algum ator lá de fora apontando o dedo obviamente delete as nossas informações do DNS global eu possa rapidamente ligar um botão aqui e dizer para o resto do mundo resto do mundo se vocês quiserem acessar os endereços da Rússia usem este servidor aqui e não essa estrutura da internet regular esse é o anúncio que eles fizeram então na prática esse backup essa resiliência ela já acontece pelas relações colaborativas que acontecem entre as três entidades que tomam conta do servidor raiz e os espelhos que estão espalhados por todo o planeta é legítimo que alguns países tenham a desconfiança de que esse serviço isso vai efetivamente garantir que o meu país não seja deletado da raiz da internet isso é uma coisa que vem sendo discutida há 30 anos não existe caso conhecido de deleção de algum país da raiz da internet mas a desconfiança está lá fora e eu acho que a gente em 2018 vai continuar ouvindo no mínimo ameaças de que isso aconteça porque no final do ano a União Internacional de Telecomunicações se reúne e um pleito permanente é que a União Internacional de Telecomunicações e não a AICA venha a tomar conta disso e é o pleito daqueles países que querem ter mais possibilidade de intervir no processo numa arena que lhes é própria e onde eles atuaram durante todo o século XX a governança global do século XXI é que parece que está mudando esse campo de jogo Tecnicamente Rogério uma consideração Respondendo ele hoje praticamente no Brasil existe um site que eu coloquei até no slide que é rootserver.org hoje existem mais ou menos 23, 25 espelhos no Brasil e tecnicamente falando o Brasil tem um grande background em administrar serviços de DNS isso não seria o problema o problema talvez fosse uma internet fragmentada como é que seria o tratamento a transformação do arquivo e a troca de zona de resolução de nome com outros países por exemplo eu acho que a questão não é essa a questão principal cai nessa cisão de infraestrutura dos outros países de poder administrar de ter banda na verdade interconexão que consiga resolver isso consiga ter velocidade que o que tem hoje hoje na verdade além do serviço de DNS você tem uma interconexão mundial muito boa então eu acho que são esses pontos que pesariam para se chegar a se eu consigo ou não falar se houvesse uma fragmentação beleza muito obrigado gente mais alguma pergunta então eu vou pedir para cada um começando pelo Daniel para fazer seu minuto final para a gente finalizar o painel Daniel por favor tá bom legal bom pessoal eu acho que todas essas discussões são extremamente válidas para a gente justamente explicar como a internet funciona eu acho que a gente fica bastante ocupado vendo diversos tipos de notícias catastróficas a gente esquece de ver exatamente como as coisas funcionam e principalmente como é que a gente pode contribuir a EICAN é uma organização aberta que só vai continuar mantendo o DNS estável e resiliente se houver realmente participação participação global não adianta ter só pessoas de determinados países tomando decisões no ambiente multissetorial sem a presença de outros países por lá então esse é um trabalho constante que a gente faz não só eu no Brasil mas colegas em todos os lugares do mundo seria muito triste dar um passo atrás gerando outras redes do que mantendo uma internet única onde a gente possa acessar servidores na Rússia na China em todos os lugares para continuar fazendo fazendo comércio então participem vamos debater mais vamos conversar mais sobre isso mas principalmente tentem ver onde seus interesses podem ser ouvidos e façam valer a sua voz ajude a gente a manter a internet única num mundo único também obrigado obrigado Daniel André André seu minuto final por favor então eu eu queria colocar uma coisa que eu julgo importante que é a questão da continuidade o próprio Daniel colocou à disposição uma bolsa para agora um evento que vai ter no Panamá esse evento é discutido toda a internet na América Latina e vários e vários temas então os jovens e quer entender um pouco do assunto quer começar a se engajar se inscreva aí no programa procura Daniel o próprio Nick BR também tem ações no Brasil inteiro de eventos e fóruns todo ano existe um fórum de segurança um fórum de interconexão e é muito importante a participação de todos se inscrevam se engajem gente é coisa básica a gente nasce cresce alguns reproduzem e morrem então aqueles caras que inventaram isso tudo lá atrás alguns já morreram outros estão morrendo a gente precisa renovar isso aí e a força da juventude precisa começar a entender a estrutura e começar a participar disso aí e eu acho que vocês tem a oportunidade agora de começar a se engajar nisso aí e espero encontrar com vocês no Panamá muito obrigado André Rogério seu minuto final eu acho que o menino levantou o dedo você quer fazer uma pergunta sim eu sou o Fernando Frediane de Campinas eu queria fazer um rápido comentário na verdade uma questão talvez o Diego ou o Daniel possam responder a questão toda me parece que gira então em torno de um debate político da possível ou seja da possibilidade de alguém um dia deletar a zona raiz que algum país é responsável e tal e como o Diego disse isso eu não conheço quando isso tenha acontecido no passado quando isso tenha sido um problema e não vejo como isso pode acontecer nos dias de hoje inclusive agora depois de 2016 que teve essa mudança então as minhas únicas duas maneiras que isso poderia acontecer é ou a ICAN deliberadamente fazer essa mudança também acho isso muito improvável ou como a ICAN está sob jurisdição do Estado americano vir uma ordem judicial sabe-se lá como exigindo a ICAN de fazer isso então não sei se isso é uma coisa até que eu citei durante o meu curso na escola de governança da internet do NIC é óbvio que seria algo muito difícil de ocorrer mais possível da ICAN ter uma jurisdição internacional similar ao que a ONU tem hoje então ele não ficaria exatamente sob jurisdição do governo do sistema judiciário americano talvez isso acalentaria o coração dessas entidades desses países que tem esse medo de ter o domínio removido e tal não sei se é uma coisa que se discute hoje um caminho se traçar para poder pacificar essa discussão e não chegar às vias de fato de acabar atrapalhando ou bagunçando um sistema que sempre funcionou e muito bem nunca tivemos nenhum incidente existe alguma discussão nesse sentido para ter essa mudança e ser de uma forma um pouco mais tranquila do que está sendo hoje qual que é a pergunta chave se há uma discussão dentro da ICANN de transformá-la num organismo internacional que não fique sob jurisdição apenas do Estado americano acho que o Fink pode falar melhor que eu sobre isso mas há um grupo de trabalho dentro da ICANN discutindo alternativas ao Estado atual da jurisdição da organização e eu prefiro não entrar em detalhes sobre isso porque o Fink está aqui Daniel por favor Ah, tá bom exatamente essa questão da jurisdição não é nova é bastante antiga ela foi incluída nesse processo que a gente comentou da saída do governo dos Estados Unidos na custódia das funções aiana mas esse assunto ficou muito complexo para ser concluído quando o contrato com os Estados Unidos encerrou em 2016 aí foi criado uma segunda linha de trabalho que está se desenvolvendo até agora sobre exatamente esse ponto como tratar a jurisdição da ICANN no contexto onde a organização é transnacional como se livrar dessa ameaça de um juiz norte-americano tomar alguma decisão que a ICANN tenha que cumprir várias possibilidades estão na mesa trocar a sede da organização para outro lugar criar uma espécie de zona especial mantendo a organização onde ela está então exatamente isso está se debatendo nesse momento interessante participar das reuniões agora porque o que acontece na ICANN sempre é publicado toda a documentação está aberta todas as discussões são gravadas e estão online então é muito fácil de se atualizar exatamente em qual ponto está essa discussão e também mandar contribuições alguém tiver uma opinião sobre isso uma ideia boa pode mandar não é uma tarefa fácil mas nos próximos anos a gente vai ter respostas para esse tema sim obrigado Daniel Rogério Bom no que tange a questão de infraestrutura para o DNS é fato que hoje é estável e tende a continuar assim então tecnicamente falando a comunidade técnica não vê uma fragmentação como uma uma coisa boa né mas em tempos por exemplo de Trump de First America tudo é possível né então a comunidade na verdade entende que hoje a infraestrutura ela funciona suficientemente bem é resiliente mas tem que estar preparada para uma possível cisão do serviço de nomes e domínios obrigado vou terminar de uma forma bem rápida porque a gente está com o tempo esgotado agora vou vestir meu chapéu de NIC BR CGI BR que é o de dá o microfone por favor que é o de dizer que o comitê gestor da internet no Brasil tem uma série de cursos de capacitação tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista tecnopolítico para ajudar todos os interessados a compreender mais sobre o assunto e a se capacitar a entrar nesses debates como o Daniel convidou todo mundo especificamente a gente tem um programa de incentivar a ida de jovens a reuniões do fórum de governança da internet da ONU e a gente também cria um programa dentro do fórum de governança da internet que acontece todo ano há sete oito anos finalmente só para terminar a gente vive num mundo como bem falou o Rogério em que quem está tomando as grandes decisões do sistema político internacional é o Donald Trump o Kim Jong-un Vladimir Putin e outros do mesmo NIC esses países tem a capacidade de explodir o planeta algumas vezes não seria demais pensar que eles teriam a capacidade também de acabar com a unidade da internet é por isso que a participação informada das pessoas nesse contexto não só dos diferentes governos do mundo de contas é século 21 e a democracia espera-se já esteja sólida o suficiente para habilitar nossa participação no rumo das coisas exige que a gente esteja mais atento a essas coisas e essas decisões que estão sendo tomadas em nosso nome obrigado eu gostaria de agradecer a todos a gente vai disponibilizar um slide que tem o contato o e-mail dos participantes do painel caso alguém tenha mais alguma dúvida queira aprofundar mais no assunto queria agradecer a presença de vocês e boa tarde se você puder pôr o slide aí por favor com os contatos obrigado Daniel obrigado valeu um abração pessoal tchau 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 tchau